Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Tenho todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Eu sempre em frente Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder